Na área rural de São Sebastião do Maranhão, olha que coisa intrigante. Um rapaz de 17 anos, um adolescente, morreu depois de levar um tiro acidental da própria arma de fogo. Pela lei, só de ter uma arma já tá errado, né? O Ellison Teixeira Alves estaria caçando quando a arma disparou e o atingiu na parte inferior do abdômen. Após ele ser atingido, o adolescente conseguiu se deslocar até uma casa e pedir ajuda aos parentes que o levaram até o hospital. E depois o encaminharam para São João Evangelista. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi direcionada para Governador Valadares, onde morreu antes de chegar ao pronto-socorro municipal. O corpo de Ellison foi velado e sepultado na área rural de Itamarandiba, no Vale do Jequitione. Um caso triste, né? Um caso triste. A própria arma, primeiro que não pode ter arma desse jeito. E mexendo com a arma, segundo a polícia militar, ele estaria caçando, usando a arma para caçar. Aconteceu alguma coisa que a arma disparou e o atingiu na região do abdômen. Deve ter atingido órgãos vitais, hemorragia interna, o sangue não parou e infelizmente o rapaz morreu.